E a nossa equipa de reportagem saiu hoje à rua para auscultar opiniões dos cidadãos sobre o cumprimento dos direitos humanos em Cabo Verde. Alguns defendem que o país está no bom caminho, mas outros argumentam que a questão dos direitos humanos no país beneficia mais os infratores do que aqueles que cumprem a lei. Cheio, sou junto da Celebridade Internacional de Direitos Humanos. Que executá-te a direitos humanos de Nanostar? Em relação aos direitos humanos, o senhor Tati também é um bocadinho, é teu controverso. Para os direitos humanos, eu vejo que está esquecendo de quem quer realmente prejudicar e te beneficia quem é que realmente é culpado. Eu vejo que tem casos de crimes onde pessoas que ficam alisadas, nunca que estão de jovem, e quem é que comete crime que está a proteger. Crianças que ficam órfãos, por exemplo, e onde nunca os direitos humanos se preocupam com o que a família está, com o que aquele menino está, se você se alimenta. E eu estava preocupado com que pessoas que cometem crime que estão na cadeia. Você entende? Estava preocupado com quem que estão na cadeia, se aquele menino está na cadeia, se você se alimentar o direito. Se aquele menino está na cadeia, tem um bom colchão, se você se tratar o direito. Então, para mim, direitos humanos é um grande falácio mundial. Em relação a que ela tem a ideia, é um bocadinho triste, mas é realidade. O que é que a gente tem o direito humano? Tem só fantojar os direitos humanos. Por favor, eu trabalho todo dia, eu cumpro as coisas, eu cumpro as coisas, eu cumpro na rua, alguém está dando o caso de bode, eu cumpro a queixo, a polícia, a polícia pode pegar o bandido para o tribunal que tem que mandar, pegar o bandido, depois que pegaram o infragante de delito. Ou seja, a mim perdeu todo o direito como ser humano, enquanto que o bandido está protegido, para a justiça e direitos humanos estão protegendo. E que desluta alguém que está trabalhando, é dizer que é ser humano. Alguém está dando aquela outra pancada, está fazendo isso, nada que está fazendo. Ele pode falar, direitos humanos, direitos humanos, não é onde existe direitos humanos. Se o bocadinho está sendo violado por direitos todos os dias, para morrer bandidos, se a tua cota tomou uma excusa, é que tem justiça. Eu vou imaginar alguém que trabalha, está pago imposto, está pago gastário, ainda para pagar bandidos, comida na cadeia, e que é o mesmo bandido que se assaltou, se matou, que o bocadinho tem que pagar comida para ele, para morrer os humanos. Está bem bom bem, está bem, estou sem artigo, está aceita a façada arriba, acima que estava embarcada. Também é mais ovo que vai, mais gordo que vai, mais forte que vai, tudo não é o que custa para morrer os direitos humanos. E nós, que vítima nós. Não se dá muito respeito a questão dos direitos humanos? É preciso um bocadinho mais. Quanto foi um bocadinho mais na que área que não Tem que ser alguém que está dado seu direito, mas a hora que está no infrator, alguém está cumprindo seu direito, mas ele está pago para o modo que está cumprindo seu direito. No geral, em termos de direito humano na Cabo Verde, não está na situação razoável. Esse mafleto tem coisas para melhor em relação a igualdade e equidade. Hoje em dia, por exemplo, tem pessoas que estão na justiça de forma que, tanto ilegais, por exemplo, que não tratam de situações que nem estão na cadeia, não tratam de pessoas, há questão de regulamentação disso. É preciso fazer alguma coisa para melhorar cada vez mais. Portanto, tudo tem acesso, por exemplo, a ensino, tudo tem acesso a bens e serviços essenciais, mas no geral, não está a chamar, na minha opinião, está a chamar de tentar estar em uma situação razoável, mas alguma coisa a melhorar. Acho que na Cabo Verde é trabalhar bem aquele tema de direitos humanos. Acho que tem espaço suficiente, isso é praticamente na agenda do governo. É claro que tem alguns problemas que não estou aí de vez em quando e que tem a ver com justiça, etc. A justiça é algo também que, às vezes, é difícil num plano matém. Acho que, de certa maneira, tem um certo esforço no sentido de direitos de imagem de Cabo Verde. Inclusive, inclusão de deficientes, questão de direitos de queers e comunidade gay, direitos também para pessoas que têm algum problema que é estrangeiro, de integração. O que é estar ator é tudo. O que é estar ator é um trabalho que se faz, quer dizer, está percebendo não só na mídia de comunicação social, como também em alguns comportamentos de pessoas, mas se calhar estão infelizes assim. Ou seja, se não é para outras partes do globo, onde é flagrante que as infrações de direitos humanos, não está a falar de nossos direitos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.